E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai resolver o segundo problema de otimização E aqui é o conhecido problema da caixa, beleza? Uma pessoa tem aqui um pedaço de papelão, podemos dizer assim E esse papelão e esse pedaço aqui tem uma forma quadrada E sua altura é de 6 metros, tá? Então é uma super caixa essa pessoa quer fazer Só que para fazer essa caixa ela vai ter que fazer pequenos recortes aqui E esse recorte com o mesmo tamanho, de forma quadrada também E vamos chamar esse tamanho aqui de X, que a gente não sabe qual é, tá ok? E ela quer fazer uma caixa, então ela vai ter que recortar isso aqui E subindo essas partes aqui Então ela vai ter que tirar, no caso aqui, inverter, puxar aqui para cima, certo? E puxando todas essas partes de escada aqui para cima Ela vai acabar formando uma caixa E essa caixa ela não vai precisar ter tampa, ok? Então a pergunta é Quando é que o volume dessa caixa, pessoal, vai ser o máximo? Aí quando a gente tem problema de otimização A melhor coisa para se fazer inicialmente É a gente estipular o domínio dessa Que vai sair uma função dali, certo? Vai ser a função volume Porque a gente está querendo encontrar o volume máximo aqui O interessante é a gente colocar primeiro um domínio aqui E vocês concordam comigo que se tudo isso aqui tem 6 metros Então esse pequeno pedaço aqui, que vai ser a largura nova da caixa Ele tem 6 menos 2X Porque aqui tem X e aqui tem X Então tudo isso é 6 menos esses dois pedacinhos aqui, certo? A altura aqui também vai ser 6 menos 2X A altura dessa caixa Então aqui vamos ter X e X só para não confundir, tá ok? Então a gente pode dizer, pessoal, que esse tamanho aqui Esse pedacinho aqui vai ter que ser maior que zero Ou seja, vai ter que ser positivo, certo? Como também essa parte aqui vai ter que ser positiva Então 6 menos 2X também vai ter que ser positivo Vai ter que ser maior que zero Ou seja, resolvendo isso aqui Vamos ter que 2X, ou seja, X vai ter que ser menor que 3, certo? Resolvendo isso aqui, passando para lá Então vamos ter que ir exatamente X menor que 3 e X vai ter que ser maior que zero Então o domínio aqui vai ser zero Vai estar entre zero e 3, certo? Então X vai ter que estar entre zero e 3 Pois ele vai ter que ser maior que zero E vai ter que ser menor que 3 Então esse aqui é o domínio do nosso problema, tá ok? Então os valores de X aqui vai ter que assumir exatamente esse valor Ele vai ter que estar entre zero e 3 Show de bola? Então o que a gente tem que maximizar? A gente vai maximizar aqui o volume E o que seria, qual seria a fórmula do volume, pessoal? O volume seria a área da base, tá? Tem que multiplicar a área da base aqui pela altura da caixa Qual vai ser a base dessa área aqui? A base aqui, a área da base vai ser o comprimento, né? Ou a base vezes a altura, o comprimento vezes a largura E o comprimento e a largura tem o mesmo tamanho É 6 menos 2X Então vamos ter aqui 6 menos 2X elevado ao quadrado Multiplicado pela altura E a altura dessa caixa vai ser exatamente o tamanho desse recorte aqui Porque a gente vai dobrar E a altura da caixa vai ter exatamente esse tamanho aqui, certo? Que seria X Então vamos ter aqui 6 menos 2X elevado ao quadrado vezes X Então o volume, podemos então utilizar isso aqui, né? Resolver isso aqui Vamos ter o quadrado do primeiro Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo Então 2 vezes 6, 12 12 vezes 2, 24 Então vamos ter aqui menos 24X Mais o quadrado do segundo Então vamos ter aqui 4X ao quadrado Isso tudo aqui está multiplicado por X Então o volume vai ser igual E organizando isso aqui Vamos ter aqui 4X ao cubo Menos 24X ao quadrado Mais 36X Beleza! Então como é que a gente pode encontrar aqui O valor de X Para o qual o volume aqui vai ser máximo Então como eu falei para vocês A gente tem que encontrar aqui a derivada do volume Certo? Então eu vou até colocar aqui V' Então qual seria a derivada do volume, pessoal? A derivada do volume aqui nada mais é que 12X ao quadrado Porque pela derivada a gente pode encontrar o ponto crítico Onde a função é máxima ou mínima Certo? Então vamos ter aqui 12X ao quadrado Menos 48X Então essa aqui é a derivada do volume Então isso aqui vai nos dar exatamente a inclinação da reta na função volume Com relação a X E se a gente igualar isso aqui a zero A gente vai encontrar exatamente onde as derivadas têm aquela inclinação nula Como eu falei para vocês nas aulas anteriores Então quando ela tiver essa inclinação nula aqui Ela vai ter pontos críticos E é isso que a gente quer encontrar Ok? Quando é que o X vai ser crítico? Porque ela poderia ser assim Essa função poderia ter mais ou menos isso aqui Mas o ponto crítico pode ser um valor acima ou abaixo Pode ser um ponto máximo ou um ponto mínimo Certo? Mas a gente quer encontrar o ponto máximo E é isso que a gente vai encontrar agora, pessoal Tá ok? Então a gente vai ter que igualar isso aqui a zero Então vamos ter aqui 12X ao quadrado Menos 48X Mais 36 Isso aqui vai ser igual a zero A gente pode dividir tudo por 12 Então vamos ter aqui X ao quadrado Menos isso aqui por 12 é 4X Mais 36 Isso aqui vai ser igual a zero Ok? Então resolvendo isso aqui O valor da soma e o produto aqui Vai dar exatamente 1 e 3 É exatamente isso Então vamos ter como raízes aqui Vamos colocar X' igual a 1 E X' igual a 3, certo? Então essas aqui são as duas raízes dessa equação aqui Beleza Só que percebam que a gente encontrou 1 e 3 Só que no domínio Isso aqui é muito interessante O domínio da função Vai de zero a 3, pessoal Tá? E zero e menor que 3 O 3 não está incluído aqui Beleza? Porque se X fosse igual a 3 Se você pegar aqui 6 menos Se X fosse igual a 3 Então teríamos 2 vezes 3 é 6 E 6 menos 6 é zero Ou seja, esse comprimento aqui seria nulo E não é o caso Ok? Então X tem que ser menor que 3 Então a gente encontrou aqui Então a gente encontrou aqui o valor de X Para o qual o volume vai ser máximo Ok? Então qual seria as dimensões dessa caixa? Olha só A altura dela seria de menor que 3 Certo? Seria menor que 3 E a gente vai encontrar aqui Exatamente o outro valor Do qual entra no domínio Porque o 3 não entrou no domínio Mas o 1 entra no domínio Certo? Porque o 1 está entre 0 e 3 Então esse X aqui Para ele ser A altura Para ela ser máxima Para dar o volume máximo Dessa caixa Ela vai ter que ter Como comprimento 1 metro Então Esse recorte aqui Vai ter que ser de 1 metro Então qual vai ser A largura dessa caixa? Então se aqui é de 1 metro 6 menos 2 é 4 Certo? Então o comprimento E a largura dessa caixa aqui Vai ser de 4 metros E a altura dela Vai ser de 1 metro Ou seja O volume aqui Vai ser a área da base Que é 16 Vezes a altura Que é de 1 Então o volume Vai ser de 16 metros cúbicos Ok? Se você colocar outros valores aqui Vocês vão observar Que o volume Vai ser sempre menor Porque a gente acabou Maximizando o volume Dessa caixa aqui Através Desses artifícios aqui Ok? Pela derivada Igualando a 0 Encontramos pontos críticos Só que O que a gente quer Extrair entre 0 e 3 Aqui Porque a gente Acabou estipulando O domínio dessa função Porque Tanto o x aqui Quanto O comprimento Dessa caixa A largura Tem que ser positiva Tem que ser maior que 0 Ok pessoal? Então estipulamos o domínio Isso aqui é de extrema importância Na questão Porque senão A gente iria incluir o 3 aqui E a caixa teria Dimensão nula E não é o caso Ok? Então espero que vocês tenham compreendido aqui E espero também vocês na próxima aula Muito obrigado e até lá Tchau 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 Tchau